O Vasco está enfrentando e não se impõe. Erra, erra, erra. Criou poucas oportunidades. Fez um gol de pênalti, Benito. E olhe lá, alguns jogadores sumidos. Escudeiro, Pikachu. O Tales não ganhou uma bola sequer. É um jogo de um time só. Vasco joga e o outro se defende. E somente o Nenê, com muita lucidez, não precisa de dois volantes e dois zagueiros. Falta o homem do meio para frente. Valorizar a poste de bola faz o gol a hora que quiser, Benito. Vamos lá, Vascão. Olha o conselho do Aranha. Não cai na T do Aranha. O homem tem a manha, hein? O Sinalzão vai chicotear num Brasil de audiência. Vai marcar 43 e a chegada do 43º minuto do primeiro tempo. 43, faltando dois para acabar o tempo do primeiro tempo. Bola do Vascão da Gama. Na manobra do Guilherme Costa, entregou, soltou o Bruno Galo pela canhota. Nenê ia dominar. O zagueirão botou para fora. Ainda deu um raspão ali nele. Mas está tudo livre e liberado. Ele ainda vai se desculpar com o Nenê. E o cara é grandalhão de lei. É duas horas e meia de zagueiro, hein? Olha para o cara e não acaba mais. Zagueiro enorme o Nenê. Vai e olha para ele. Não, está tudo bem. Tudo bem. Batida a bola pelo Vasco da Gama. Entregue para o setor lá da canhota. Estava colocado para receber. Partindo no campo de ataque. Levando o Bruno Galo em versão agora para o Luan. Brata na intermediária. Aniversário com a bola dominada. O que é o Bruno Galo?